Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Já está disponível para consulta o resultado do Sistema de Seleção Unificada, SISU. Estão em disputa quase 240 mil vagas em 130 instituições de ensino superior. O SISU seleciona os estudantes com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Podem concorrer todos os que fizeram as provas de 2017 do Enem e não tiraram zero na redação. Para os que forem selecionados, o prazo de matrícula começa amanhã. A consulta ao resultado deve ser feita na página do SISU na internet. O presidente Michel Temer participou hoje pela manhã de um programa de entrevista da Rádio Bandeirantes. Nós vamos até o Palácio do Planalto falar com a repórter Beatriz Albuquerque, que tem mais informações. Beatriz? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O presidente ainda está concedendo essa entrevista à Rádio Bandeirantes, onde ele falou sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência, não só para garantir a sua manutenção, mas também para reduzir os privilégios e beneficiar os mais pobres. Mas essas conversas fazem parte de uma estratégia do governo para tentar conscientizar a população sobre a importância de se reduzir a dívida do sistema de aposentadoria do Brasil. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer divulgou as fotos das entrevistas concedidas na semana passada. No sábado, foi a vez dele conversar com o apresentador da Bande, Amaury Júnior, quando ele falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para a retomada da economia e afirmou que acredita, sim, que a reforma possa ser aprovada ainda em fevereiro. E ontem, quando foi ao ar, a entrevista com o apresentador do SBT, Silvio Santos, o presidente Michel Temer afirmou que se a reforma da Previdência não for aprovada, o Brasil pode chegar a uma situação como a da Grécia, onde o governo precisou reduzir a quantidade e o valor dos benefícios previdenciários. Com você, Carol. Obrigada pelas informações, Beatriz. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro tomou conhecimento com consternação do ataque terrorista ocorrido em 27 de janeiro em Cabu. A ação deixou cerca de 100 mortos e mais de uma centena de feridos. Ao expressar as condolências às famílias das vítimas e à solidariedade ao povo e ao governo afegãos, o Brasil reiterou ainda o repúdio a qualquer ato de terrorismo. Quem envia ou recebe muitas encomendas pelos Correios sabe como é difícil guardar tantos códigos de rastreamento. E para facilitar a vida dos clientes, os Correios lançaram um novo sistema. Agora, com o número do CPF, vai ser possível acompanhar todos os produtos em uma mesma tela. Confira os detalhes na reportagem de Luana Karen. Livro, perfume, roupa, eletroeletrônicos e até sofá e geladeira. Lu costuma comprar mais na internet do que em lojas físicas. Na hora de acompanhar por onde anda a encomenda, costumava se perder nos vários códigos de rastreamento. É um número um pouquinho grande, às vezes você não anota, você não decora aí. Ah, tenho que rastrear, entro de novo lá no e-mail que a loja me mandou, aí verifico, aí vou lá. Então você tem que ficar indo e voltando, né? A partir de agora, rastrear uma encomenda não vai ser mais problema. Os Correios lançaram um novo sistema que usa o CPF para acompanhar a entrega do produto. Para associar o objeto ao CPF, basta que o cliente informe o número do documento dele e de quem vai receber a encomenda durante o atendimento na agência. No ano passado, os Correios bateram recorde na entrega de encomendas. Foram mais de 270 milhões, 26 milhões só em dezembro. Enviado o produto, basta se cadastrar no site dos Correios e pronto. O registro da encomenda fica disponível para consulta por seis meses. Isso é uma facilitação da vida do nosso cliente. A partir desse momento, ele tem em uma única tela todas as informações a respeito dos encomendas que ele tem para receber ou para enviar, ou que enviou. E tem mais novidade. Agora, os clientes devem anexar a nota fiscal da encomenda no lado de fora da embalagem ou fazer uma declaração de conteúdo disponível na agência dos Correios, indicando o valor do que está sendo enviado. A medida cumpre uma exigência dos fiscos estaduais e deve dar maior controle sobre o que circula pelo país. Lembrando que os grandes sites com quem nós temos, os grandes e-commerce com quem nós temos os contratos, todos eles já atendiam a essa exigência. Vem muito mais no sentido daqueles pequenos sites que ainda não estavam preparados para isso. E agora, todo mundo já atendendo a essa exigência e todo mundo já enquadrado dentro da normalidade de atendimento da exigência fiscal. E o modelo da declaração mencionada na matéria, que precisa ser anexada à caixa de encomenda, pode ser encontrado no próprio site dos Correios. O endereço é www.correios.com.br. E uma boa notícia para os consumidores. No mês de fevereiro, a bandeira tarifária das contas de luz vai permanecer verde. Isso significa que não haverá cobrança de taxa extra. O sistema de bandeiras tarifárias existe desde 2015 para informar os consumidores sobre acréscimos no valor da energia que são repassados, caso haja algum problema na geração. Nos últimos meses do ano passado, houve cobrança extra por conta da falta de água nos reservatórios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho